Bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast de muitos que ainda virão. Nós somos o coletivo teatral aqui da Band São João da Barra e este podcast é fruto do incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e o Fundo Estadual de Cultura. Hoje vamos conversar com o nosso parceiro Bruno Germano, que agrega dança, né Bruno? Pois é. Teatro e além do mais os figurinos também, que ele gosta de desenhar os figurinos dos espetáculos que ele participa. Além disso, o Bruno agora também está tentando se especializar fazendo licenciatura e teatro, é isso mesmo Bruno? Pois é, Jaciara. É a questão de buscar mais embasamento científico e acadêmico, fora o diploma. Traz mais credibilidade ao trabalho, né? Ter também esse vasto material feito por inúmeras fontes de pesquisa, inúmeras fontes de pesquisadores, tanto do teatro quanto da parte da dança. E isso vai melhorar mais pra frente, aprimorar mais o meu trabalho. É como eu sempre digo aos meus alunos, o dia que você se sentir satisfeito com o que você já sabe, já pode morrer, porque a vida é um constante ciclo de mudanças. Nada melhor do que se desafiar a cada dia, ser melhor hoje do que você foi ontem. Então eu não pretendo parar, porque não há nada melhor do que trabalhar fazendo aquilo que a gente ama. E eu amo teatro e amo a dança. Com as suas diretrizes, o jeito, a forma de contar histórias através do corpo. E aí que chegamos. Todo personagem tem uma história. Por mais que sua participação seja pequena na trama, ele deve ter uma vivência, né? Uma justificativa para as suas atitudes e gostos. Meu modo de andar, o modo de andar, sabe? De conversar, as roupas, os acessórios. Tudo que torna mais viável a vida dele. Tudo que traz as características da sua personalidade. Então, mentalmente, eu crio essa história a partir das percepções, das falas e intenções do personagem. E crio como se fosse essa segunda história. A partir daí, eu faço a seguinte pergunta. O que levou esse personagem por esse rumo e tomar essas decisões que tanto interferem de forma positiva ou negativa na peça? E é a partir dessa fantasia que começo a moldar a personalidade e gosto do personagem. É uma espécie de sessão de terapia com o personagem. Que vai me revelando o seu gosto, seus hábitos, sua rotina, seus trabalhos, sua vivência familiar e social e muito mais. E que estilos também, né? Que estilos de roupa tornariam as sensações viáveis para ele? É toda uma construção da construção, né, Bruno? É, para construir, de repente, a vestimenta, você vai lá na construção do personagem, entende ele. E passa essa sensibilidade que você tem como artista, né, para as roupas, os acessórios. Isso é muito bacana. E o Bruno, gente, ele dança alguns ritmos, né? Sim, sim. Balé, balé, jazz? Balé, jazz, hip hop. E também tem o Ritmos Negros Urbanos, certo, Bruno? Sim, sim. Mas você também é conhecido, Bruno, por ter o seu próprio jeito na dança, né? Aqui na nossa cidade, todo mundo sabe que você tem esse seu jeito diferente de ser, né, artístico. Como é que é isso? Conta um pouquinho. Sim, sempre me senti muito limitado. Achava que o meu corpo pedia por mais. Nenhuma daquelas modalidades iria me suprir totalmente, sabe? A necessidade que eu via. E eu nunca me vi totalmente representado nelas. Por mais que eu pudesse ser bom, que eu realmente duvido… Ah, toda artista tem isso. É que eu… é que meu corpo nunca foi suficiente, sabe? Sempre tive uma bunda muito grande, umas pernas muito grossas. Um braço, os braços com movimentos muito fortes e rígidos. Sempre foram motivos para receber críticas em competições. Já cheguei a perder 15 quilos para tentar me encaixar nesse padrão eurocêntrico de dança, mas… Nossa. Não deu. Então resolvi mudar. Uhum. Tirar essas limitações, regras pré-impostas, criar algo novo. Juntar tudo aquilo que eu aprendi e que amo. Uhum. Daí, segui… é… sim, segui no meu jeito, a questão do meu estilo, da onde veio o meu estilo de dança urbana, né? Que é onde eu tiro, né? Eu aproveito cada parte de cada modalidade, né? Uhum. Pra criar essa coisa nova, né? Que eu tirei, assim… é… eu exijo muito dos meus alunos o foco, né? O foco, a força, o giro, o eixo, né? E vem dos saltos também, que vem das técnicas do balé e do jazz. A performance, o controle da respiração, a transmissão da emoção desejada e o entendimento da letra, da mensagem, da música, que se passa, né? E assim… que vem através das técnicas, né? Da respiração e tudo mais… das técnicas do teatro. Uhum. Também vem a questão, né? Da… de toda a interpretação, a emoção, né? Do ritmo, né? De transferir, de passar toda a força do movimento, a respiração, entregar a alma, né? De dançar com a alma, que vem muito desses estilos de dança afro, né? Que é muito peculiar, né? Dessa dança que atravessa, que além do corpo também é a alma, né? E também vem a questão de ritmos, que eu peguei também das minhas aulas antigas de música, muito tempo, né? Então, isso tudo demandou um pouco de tempo, né? E foi estudado, assim… foi um estudo e autoconhecimento, né? Da questão do testar no meu corpo, né? Testar no meu corpo, testar essa fórmula, até a exaustão, né? Pra poder chegar a um resultado… a um resultado, assim, satisfatório. E eu comecei a colocar isso no palco e teve muita repercussão, foi muito bom. Te conhecendo, Bruno, então, essa questão da dança, dos ritmos negros, urbanos, deve fazer muito sentido pra você, né? Você deve englobar suas impressões pessoais e artísticas dentro do campo da dança aí. Ah, sim, 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 e muito. A questão de se manter forte perante as dificuldades, o preconceito social é um lugar de fala ao qual me identifico muito. E a questão de luta, né? Lutar pra se provar capaz, né? E é cada vez… e é muito difícil, né? É como dizem, né? Ser negro é ter que se provar duas vezes em tudo. Chego até a brincar com os meus colegas, amigos de faculdade, né? Na hora de vir ao mundo, fiz o upload, o pacote do preconceito total, né? Porque eu nasci negro num país racista. É a nossa sociedade, né? Tive obesidade infantil aos 11 anos, ao qual, tipo assim, pesava quase 100 quilos mais que o peso hoje, né? Ou aproximadamente. Também nasci gay numa família, assim, que tem alguns integrantes potencialmente homofóbicos e bem convenientes. E hoje sou um bandista e candomblessista, né? Em um país que vê religiões de matrizes africanas como algo maligno. E não como uma outra… uma outra nomenclatura de um ser maior que todos ou que a maioria cultua, né? É… então… eu nasci bem ferrado mesmo. Mas, além… além disso, sabe? Esse ser maior me deu… me deu a melhor arma pra enfrentar todos os meus problemas. E… do passado, do presente e do futuro. Ele me deu o dom da arte. E é a capacidade de expurgar nela todos os meus problemas e dificuldades. Todas as minhas emoções são expostas no palco. E em cada personagem leva um pouquinho da minha história. E o personagem que mais me marcou no ano passado, no grupo, foi o Serafim. Sim, ficou bem forte, né? O Serafim. Muita peça Luz do Mundo, que foi escrita por nossa amiga maravilhosa, Ana Pavão. Que me deu toda a liberdade para alterar o texto e trazer esse personagem para a minha vivência. Foi onde eu coloquei a situação vivida pelo personagem. De ter que se provar em todo momento de ser uma boa pessoa, né? De não ser um ladrão, um viciado perante a sociedade da vila. E que é julgado pelo seu tom de pele, a sua vivência difícil e as intensas rotinas de trabalho. E o trauma também de ter que ser parado pela polícia, né? Novamente, de ter uma arma apontada para a sua cabeça, de ser revistado. Enquanto a bolsa do seu coleguinha branco do lado não é revistada, né? Só ele que levanta suspeitas. Isso foram coisas que aconteceram comigo, sabe? Aconteceu comigo, eu estava lá... Eu estava no início do meu namoro, na frente da Estação das Artes, esperando ele descer da faculdade. E a gente tinha muita coisa para conversar, a gente ficou lá na praça conversando. E deu coisa de umas duas horas, duas horas assim, duas horas, três horas, passou o carro da polícia. Nós dois estávamos de mochila, tinha acabado de sair do trabalho e da faculdade. Aí eles deram a volta, pararam o carro, desceu armado, engatilhou a arma na minha cara. E queria revistar minha bolsa, né? E colocou minha bolsa, foi muito agressivo comigo na revista. Colocou o outro com a arma engatilhada para a minha cabeça. E só revistou minha bolsa porque meu namorado e atual marido, ele era branco, né? Ele é branco. Enquanto a isso, ele ficou completamente em choque, pedindo para poder parar, que estava tudo bem. E perguntou se queria revistar a bolsa dele também, mas eles disseram que não e tal. E com uma apontada, revistaram minha bolsa, viram que não tinha nada. E eu fiquei em choque, eu fiquei petrificado dentro da minha bolha. Eu achei que isso não seria possível de acontecer, né? Eu vi muitos relatos. Porque a gente vive numa cidade pequena, né? Então, não achei que fosse acontecer comigo. Mas, realmente, só pelo fato de você ser um homem negro, estar tarde na rua, pode estar perto de um banco. A gente estava perto de um banco, né? O banco era do outro lado da rua. Então, já levantou toda essa suspeita e tudo mais, né? A gente está na praça, sentado, conversando. E o fato de eu ser negro é complicado, mas é, faz... Não deveria acontecer. É sempre a mesma versão da mesma história, de uma forma nova. E isso foi muito difícil. E passar isso por personagem foi algo, assim... Foi muito importante dividir essa vivência. É, por isso que ficou bem real essa apresentação, Bruno. Inclusive, eu estava... Vi muitas pessoas se emocionarem durante sua apresentação. Porque você pegou como referência, né? Como o Crissom falou sobre a peça dele também. Você pegou como referência você mesmo, né? Uma autorreferência. E, gente, o nosso parceirinho, o Bruno, pode ser uma inspiração para muitos artistas que sofrem com algum tipo de preconceito. Até mesmo na nossa área artística, né, Bruno? Porque a gente é gente boa, né? A gente é bacana. A gente da arte é bacana, né, amigo? Mas ninguém está livre dos preconceitos que existem na nossa sociedade. Pois é. Você, Bruno, já lidou com algum tipo de preconceito dentro da sua área de atuação? Nas artes, dança, teatro? Ah, sim, sim. Inúmeras vezes. Até acho mais que gostaria. É, mas acho que a raiz do problema é de cunho institucional também, conhecido como racismo estrutural. Então, a questão do preconceito, no caso de papéis que falam também sobre homoafetividade, homossexualidade, que tornam cada vez mais caricatos. Inclusive, não são interpretados por pessoas do meio, né? E que pegam muito essa questão do caricato. Não traz a peculiaridade, como se nós não tivéssemos peculiaridades, como se nós não tivéssemos singularidades. Que você, todo mundo, é a mesma característica, né? Não é verdade? Como se todo mundo fosse a mesma característica, a mesma coisa. Então, gostaria muito de agradecer ao coletivo aqui da BAM pelo espaço. E saibam que eu estou muito honrado em fazer parte desse coletivo que ultrapassa essa linha de visão estrutural e social, né? Que não tem esse discurso preconceituoso que diz que, ah, você não tem o biotipo do personagem, né? Que dá espaço ao protagonismo negro em papéis principais como príncipes e referências em peças, né? Como no caso do Amaluza, que foi interpretado pelo nosso brilhante e saudoso amigo Maurício, né? Que hoje não está mais entre nós, mas deixou muitas saudades e boas lembranças. Com certeza, Bruno. Gente, o Bruno deu um trabalhinho no roteiro, viu? É muita vivência, muita coisa pra contar. Editar não foi nada fácil, Bruno. Tinha muitas e muitas páginas. Eu responsável pelo roteiro, mas infelizmente eu tive que diminuir chorando muita coisa ali. Mas ainda virão mais podcasts. E com certeza o Bruno vai contar muito mais sobre as suas experiências. Ah, sim, pode contar comigo. Pra todos os ouvintes que são interessados, né? E tem muita gente que tem o Bruno como referência também. E nós agradecemos também, Bruno, em nome daqui da Bó, sua participação que veio brilhantar ainda mais o nosso grupo. Beijos de luz a todos os atores que estão ouvindo. E merda pra todos eles também. Até nosso próximo podcast, que é o da Milena Amaral. Vem ouvir o podcast com o Arquidatão.